Todo mundo, até a gente, tá muito satisfeito com aquela coisa, aquela energia gostosa lá, né? O que foi, Marcos? Ah, ele quer um pedido. É, ele quer um pedido? É essa música, pediu o seu prazer pra ele. Qual? Robocop Gay, que você faz pra ele? Essa, faz um trechinho, o Marcos me faz cada pedido, cara. Ah, dois sol, dois sol. Só um trechinho pro Marcelino mais, vai. Um tanto quanto masculino, aí com M maiúscula, E eu sou só os meus músculos, e com amor que eu te vejo. Minha tostola é de plástico, em formato cilíndrico, Sempre me chamam de cíndico, mas o porquê é não ser lindo. É, aê! Vamos mostrar mais um trecho. Daqui a pouquinho, João Carlos e Cristian vai arrebentar na boca do balão, Trazendo, maldão, você viu? Videoclipe dos meninos, já estão na praça esse videoclipe, Só baixar no YouTube, não é isso meninos? Já tá, tá liberado, tá liberado também nas plataformas digitais, Aí a galera queria baixar pelo Spotify, Google Play, tá liberado aí pessoal. Tá liberado, como é que acessa lá? Só colocar João Carlos e Cristian, só você que eu amo, Que já vai aparecer de cara lá. Agora me deu a curiosidade, sertanejo cantando esta moda aí, Vocês conseguem, não? Dá pra fazer? Qual moda? Essa aí, essa aí que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, Dá pra fazer, que eu vi que você toca, você tá, você tá... Não, a gente até arrisca, cara, mas ele vai acompanhando junto. Vai, faz aí, deixa eu ver, faz aí, faz um trecho. Eu não lembro da letra. Vai lá. Marcou a vida do treino. Não, eu puxo e ele canta. Vai lá, vai lá. Vai lá, puxa. Vamos ao vivo, 45 se dá. Vai lá. Sábado de sol, aloquei o caminhão. Pra quê? Vai lá, os dois. Pra levar a galera. Pra quê? Pra comer feijão. Vai lá. Chegando lá. Mas que vergonha, o quê? Só tinha maconha. O maconheiro estava doidão. Querendo o meu feijão. Valeu, já já, eles que arrebentam a boca do balão. Mais um trecho, querido Zé Butina. Mais um show. Lua Nua, cover dos Mamonas Arrebentando.